Então é isso aí galera, vou deixando esse vídeo aqui, vai deixando o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, é isso aí pessoal, tá aí asfaltando a nossa rua, muito obrigado a vocês, tamo junto pessoal, é isso aí, valeu, compartilha o vídeo aí, deixa aquele like lá pessoal, é muito importante ir pro YouTube entender que vocês estão vendo meu vídeo, é isso aí, valeu galera. Então é isso aí galera, bom dia a todos aí, quem tá vendo esse vídeo de hoje é sexta, sextou galera, e aí ó, mais um dia aí, o asfalto tá aí concluído aqui na porta de casa, dei uma limpada aí no corcinha aí né, tá chegando o outro pneu, 17, a gente tá montando a nossa roda aí, então vou filmar aqui um pouquinho pra vocês aqui o resto do asfalto, a gente tá dando muito trabalho ali pro pessoal aqui da prefeitura fazer o asfalto ali né, devido a muito barro que desceu do barranco ali, então a gente tem que fazer uma limpeza filé pro asfalto pegar tranquilo, entendeu, então vamos lá, vamos ver o vídeo, beleza, valeu. Então é isso aí, voltando aqui no vídeo aqui pessoal, aí ó, a máquina já tá aqui parada aqui, aí ó, o asfalto ficou muito bom, os caminhões já tá aqui, vamos ver como é que tá a limpeza ali, se já acabou ela, né, se tá faltando fazer alguma coisa aí, a máquina já tá aí parada aí com o auxiliar do operador, né, aí tem um caminhão pipa ali pra jogar água, deve ser pra lavar, ou lavar o asfalto, né, tem que não tá com muita terra lá pra cima, devido ao outro barranco lá em cima, então vamos ver aí como é que tá aí, essa parada agora, o pessoal tá ali lavando, é isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, vou deixando esse vídeo aqui, logo logo volto de novo, o pessoal deve almoçar daqui a pouco, então eles estão preparando ali o asfalto ali, igual eu mostrei no vídeo pra vocês, né, então daqui a pouco eles devem começar aí, asfaltar aí, né, molhar o piso ali com o negócio do asfalto aqui e bora fazer o asfalto, continuação, né, então é isso aí, valeu pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa muito like, pessoal, é isso aí, tamo junto, valeu. Então é isso aí, galera, voltando aí o vídeo aí, aí o pessoal já tá fazendo a curva aqui agora, o pessoal não parou pra almoçar ainda não, peraí que eles vão terminar aqui pra amanhã essa curva aí pra eles poderem almoçar, não, já almoçaram já, o pessoal já almoçou aqui rapidinho, pra agilizar, né, que esse trabalho aqui tá às 5 horas, aí que top, ó, tá fazendo um chãozão nosso aí, daqui a pouco a máquina vem, né, passar aí em cima aí, o asfalto tá muito quente, ó, top, igual ficou até mais bonito na rua, olha aí que bacana, ó, só tá quente, né, pessoal, você tá doido, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.